Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gerar Renda Sem Sair de Casa e hoje eu vou falar pra vocês como criar um curso online em 4 dias, é isso mesmo. Então se você está iniciando no digital, este encontro é pra você. Se você já está um tempinho no digital, este encontro também é pra você. E aí você pode me perguntar, mas Renata, como assim criar um curso online em 4 dias? Sim, é possível. E hoje eu vou mostrar o caminho pra você de forma muito simples. Antes, eu vou pedir pra que você curta esse vídeo e compartilhe pra aquele amigo que também deseja gerar uma nova fonte de renda e não sabe por onde começar. Então vamos aí contribuir pra que esse canal seja divulgado pra muito mais gente. É uma forma de vocês me retribuírem e como recompensa eu darei melhor conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá, pegue papel e caneta. A primeira coisa que você tem que ter em mente é, qualquer um pode criar um curso online. Ainda que não tenha mestrado, doutorado, pós-doc, você não precisa de títulos acadêmicos pra começar, tá? E nem precisa de títulos acadêmicos pra continuar, tá bom? Então assim, você não precisa ter uma qualificação específica pra poder ensinar. Não, você coloque uma coisa em mente. Existem pessoas que precisam do conhecimento que você tem. Não importa qual conhecimento que você tem. Sempre existirão pessoas que precisarão de você, tá bom? Então vamos lá, vamos ao primeiro dia. Então o que que você fará no primeiro dia? Você vai pensar numa habilidade específica que você tenha e que essa habilidade você possa ensinar pra alguém. E aí pode ser qualquer habilidade, pode ser um hobby seu, pode ser algum conhecimento profissional se você quiser. Mas se você também não quiser que seja um conhecimento profissional, não tem problema. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha uma facilidade de criar receitas originais. Receita mesmo, comida, né? E aí você pode criar um curso online ensinando pessoas como desenvolver receitas de forma criativa, por exemplo. Ah, você tem habilidade em produtos artesanais, por exemplo. Ah, você tem facilidade com produtos manuais. Você pode ensinar pessoas como desenvolver produtos manuais. Ah, não Renata, mas eu não tenho habilidade com nada assim muito prático. Eu tenho habilidade em vendas. Eu gosto de vender ou eu gosto de viajar. Ok, você pode criar um curso ensinando pessoas a vender. Viagens, você pode criar um curso ensinando pessoas como montar o seu próprio roteiro de viagens. Então assim, existem N possibilidades. E por que é tão importante criar um curso online? Porque desde que começou a pandemia, houve um aumento muito grande. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Houve um aumento muito grande de pessoas buscando por cursos online. No início de 2020 até agora, foram mais de 95% de aumento na busca por cursos online. Isso só no Brasil. Porque no mundo, esse percentual, ele muda para 425%. Já imaginou? 425% de aumento de pessoas, do número de pessoas buscando por um curso pela internet. E o que você produz aqui na internet, você não fica limitado somente ao Brasil, se você for brasileiro. Não, você expande para o mundo. Não tem fronteira geográfica. Então, depois que você começa, que você engrena, nossa, a possibilidade é exponencialmente maior. Então vamos lá. Então, no primeiro dia, o que você vai fazer? Você vai pensar nas suas habilidades. Faça uma lista de todas as suas habilidades. Se você não sabe qual habilidade que você pode ensinar, pense naquelas pessoas que costumam te pedir ajuda, tá bom? Se a pessoa te pede ajuda, ela te pede ajuda em que área? As pessoas me pedem ajuda no que se refere a receitas. As pessoas me pedem ajuda sobre dicas de viagens, dicas de hospedagens, roteiros turísticos. Anote. O que as pessoas costumam te pedir muita ajuda? Isso pode ser uma habilidade que talvez nem você reconheça. Então, no primeiro dia, você vai anotar uma habilidade que você tem. Você pode fazer uma relação delas. Escolha uma apenas. Essa uma habilidade, você vai focar para desenvolver o seu curso. E aí, a partir dessa habilidade, você vai anotar quais são os passos necessários que uma pessoa precisa seguir para poder aprender com você. Então, vamos supor que você goste muito de turismo, que você é um viajante, que você costuma criar seu próprio roteiro de viagem e que você decidiu criar um curso online ensinando pessoas a criar o seu próprio roteiro de viagens. Então, o que uma pessoa precisa aprender? Quais são os passos que uma pessoa leiga precisa dar para aprender a montar o seu próprio roteiro de viagem? E aí, você vai colocar lá, passo 1, pesquisar as regiões e que a pessoa, sei lá, exemplo, pesquisar junto com a população local. Passo 2, pesquisar quais são as possibilidades de hospedagem. Passo 3, atrativos. E aí, você vai desenvolver, você vai pontuar todos os passos. No segundo dia, você vai sentar e observar cada passo desse. Cada passo você vai transformar numa aula, tá? Cada passo será uma aula. Mas, pode acontecer, dependendo da complexidade da situação, dependendo da complexidade do tema central, né? Da sua habilidade, pode ser que sejam muitos passos necessários. E aí, vamos supor que depois, Renata, eu fiz uma lista e deu lá 30 passos. Deu 40 passos, por exemplo. E aí, 40 passos para ficar em 40 aulas isoladas, talvez não fique muito legal. Você pode manter as 40 aulas, mas organizar em módulos. Por exemplo, voltando lá ao exemplo do roteiro de viagens. O que uma pessoa precisa aprender para criar seu próprio roteiro de viagens? A pessoa, ela precisa conhecer o local, não fisicamente, mas de forma geográfica, ainda que seja de modo virtual. Mas precisa conhecer o local, precisa saber quais são os atrativos, precisa conhecer as hospedagens, as possibilidades de hospedagens, as variedades de hospedagem, de acordo com o nível social. Ah, precisa conhecer sobre a segurança do local, o que pode e o que não pode, sobre a cultura local. E aí, se eu tiver muito espaço, eu posso agrupar. Ah, eu posso agrupar sobre como buscar as primeiras informações para o seu roteiro de viagens. Seria um primeiro módulo. O segundo módulo, é montando a sua planilha para o roteiro de viagens. Terceiro módulo, é montando, desenvolvendo, aprendendo a levantar, a fazer o levantamento de custo para o roteiro de viagens. Quarto módulo, é, sei lá, montando aí, como organizar o itinerário, de modo a não dar conflito de horário ou de atividades, exemplo. E aí, você pode organizar em módulos. Então, você pega aqueles temas que se aproximam e agrupe em módulos, tá? Isso vai facilitar bastante. Agora, se a sua lista de temas, de passos, de aulas, for uma lista muito reduzida, você não precisa criar módulos. Às vezes, você consegue dar conta do seu curso em 15 aulas, por exemplo. Então, são 15 aulas. Você pode deixar as 15 aulas sem módulo algum ou pode criar módulos, se você quiser deixar um pouco mais organizado. Mas não tem necessidade de formar módulos, tá bom? É só você ficar muito extenso e a quantidade de aulas for muito grande, tá bom? Terceiro dia, você vai, depois do seu, da estrutura pronta, da sua estrutura de aulas prontas, né? Dos temas ali organizados, você vai olhar o material e você vai definir o preço do seu curso, tá? Quanto que vale esse conhecimento? Quanto que eu vou cobrar para que as pessoas, né? Para as pessoas interessadas. E aí, você vai definir um valor. Cuidado na definição de valor. Se você é uma pessoa pouco conhecida no mercado, se você está se posicionando agora no mercado, então, talvez, você tenha que dar uma oferta legal, porque as pessoas não te conhecem. E o fato das pessoas não te conhecerem, talvez elas podem achar que o seu curso está a um preço muito elevado, principalmente se estiver a um preço acima do que costuma cobrar no mercado. Então, procure fazer a partir do seu nicho, a partir dessa habilidade, o que as pessoas estão falando no mercado. Provavelmente tem outros cursos também sobre o mesmo tema que o seu. Então, procure informações sobre esses outros cursos. Procure ver mais ou menos a margem de preço no mercado. Você não precisa fazer nenhum curso, entrar em nenhum curso de concorrente para entender não, tá? Basta apenas observar a oferta, o que ele oferece e qual é a margem de preço. E você também não precisa copiar. É só para você ter uma ideia do quanto estão cobrando no mercado e do quanto as pessoas estão dispostas a pagar por um curso parecido, tá bom? E aí, quando você definiu o seu preço, você vai levar em si consideração, assim como você vai levar também em consideração os benefícios do seu curso. E assim como você vai levar em consideração também o custo. E aí, quando eu falo de custo, é custo com equipamento, energia elétrica, internet, o seu tempo ali dedicado, debruçado ali para desenvolver aquele curso. Então, tudo isso conta. Mas a sua autoridade também conta. Então, se você não é ainda uma referência, se você ainda não tem sua autoridade reconhecida por muitas pessoas nessa área, então você dê uma oferta legal, um desconto legal, 50%, 40%, não sei. Aí você vai definir, vai fazer um teste. E depois, com o tempo, você vai diminuindo esse desconto de modo que ele chegue ao valor real do seu curso, ao valor que ele vale, tá? Então, vamos supor que você fez todo o cálculo, identificou que o seu curso, ele valeria R$500,00 para pagar o custo e para pagar o seu trabalho. Mas você não tem autoridade. Então, você pode vender o curso um pouco mais barato, talvez por R$300,00, R$250,00, dá aí uns 50% de desconto. E aí você vai aumentar, diminuir a sua oferta, ou seja, aumentar o valor até chegar aos R$500,00, que é o valor que vale realmente. Então, primeira turma, segunda turma, R$250,00, terceira turma, quarta turma, R$300,00 e assim por diante. Até chegar ao valor mais aproximado possível do valor real. Para que dê tempo de você criar a autoridade, de ter, na verdade, a sua autoridade reconhecida pelo público, tá bom? E aí, como é que seria a forma de pagamento? A forma de pagamento pode ser a mais variada possível. A pessoa, como você vai divulgar, antes do pagamento, você vai definir o preço, você divulga o seu curso para os amigos próximos. Isso vai te dar mais segurança, porque você está divulgando para pessoas conhecidas. Então, leve como um jogo, trate com leveza. Se der certo, deu. Se não der certo, tudo bem. Vamos ver o que deu errado, quais foram os pontos que não fizeram com que o plano desse certo. E vamos tocar a bola para frente. Vamos tentar novamente, de uma outra forma, com outras estratégias, tá bom? Então, você vai divulgar para os amigos próximos para poder entender essa dinâmica de vendas, principalmente do seu curso. Entender o seu curso, como é que funciona, se a estrutura dele está legal ou não, porque aí você vai testar. E aí, divulgando para esses amigos próximos, a forma de pagamento pode ser da mais diversas possíveis. Você pode aceitar por transferência bancária, por PicPay, por Pix, da forma como você achar melhor. Porque são pessoas próximas e não são pessoas que vão desconfiar de você. Ah, não, Renata está criando curso online, nunca criou. E será que vai dar certo? Será que ela realmente vai me entregar aquilo que eu preciso? Será que ela realmente vai entregar aquilo que ela está prometendo entregar, que ela diz que tem no curso dela? Então, você vai tirar essa desconfiança, porque são pessoas próximas de você. Então, quem comprar serão seus amigos próximos. Depois, gente, depois, no outro momento, isso é para a primeira turma. Depois, no outro momento, criou essa primeira turma, conseguiu lá o dinheiro com as inscrições, reinvista, e sim, faz um curso estruturado numa plataforma de vendas, com videoaulas, da forma como você achar melhor. Tá bom? Mas nesse primeiro momento, para facilitar, para acelerar esse processo, para você entrar no mercado e para você já levantar recurso com quatro dias, faça dessa forma. No quarto dia, você vai incluir todos os inscritos, aquelas pessoas que toparam a sua ideia, que compraram a sua ideia, que pagaram a inscrição. Você vai trazer essas pessoas para um grupo. Você vai criar um grupo, pode ser no WhatsApp, pode ser no Telegram, pode ser uma comunidade no Facebook. Você traz essas pessoas para um grupo de interação seu, onde você vai poder acompanhar essa galera, para saber o desenvolvimento, para saber o que você pode também aprimorar no seu curso, porque esse pessoal vai te dar um feedback, vai te dar um retorno. Dali você pode escolher depoimentos. E o mais importante de colocar essas pessoas num grupo fechado seu, é porque através desse grupo, você pode, você deve, na verdade, disponibilizar o link de transmissão ao vivo. E a sua transmissão ao vivo, ela pode ser através do Google Meet, pode ser através do Zoom, tá? A plataforma que você achar interessante realizar as aulas ao vivo, ok? Esses quatro passos foram exatamente os passos que eu dei, esses quatro dias, a criação desse curso em quatro dias, foi exatamente o que eu fiz quando eu criei o meu primeiro curso online. Eu juntei ali umas pessoas que tinham interesse no meu curso, criei, separei uma habilidade minha, vi as pessoas que tinham interesse nessa habilidade, né? Montei lá a estrutura das aulas, os temas, divulguei, defini um preço, divulguei, coloquei essas pessoas num grupo do Telegram e ali eu disponibilizava o link do Zoom. O Zoom é uma ótima, uma ótima plataforma pra você realizar aulas ao vivo. As minhas aulas ao vivo ocorriam todos os sábados, foram quatro encontros, no total, quatro não, seis encontros, foram todos os sábados, e ali eu disponibilizava depois como um bônus pro grupo a gravação da aula ao vivo pra quem perdeu ou pra quem quisesse rever a aula, assistir novamente a aula, fazer uma revisão. E ali eu pude acompanhar, eu tive a oportunidade de acompanhar o grupo do início ao fim. E ali eu tive feedbacks muito legais, tive referências muito legais, possibilidade de ajustes do próprio curso, tá bom? Então assim, esse foi o caminho que eu fiz, por isso que eu estou ensinando dessa maneira pra você. Existem outras maneiras que eu também ensino, inclusive no meu Instagram, já ensinei aqui também no canal do YouTube do Tevisão. Então assim, existem várias formas, essa forma que eu mostrei é uma delas, é uma forma rápida e que vai, se você seguir mesmo fielmente, você não vai procrastinar, você não vai empurrar com a barriga, você vai simplesmente colocar e você vai vender, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessas orientações, então sigam, são só quatro dias, é muito rápido. E depois que você formar a primeira turma, você vai pegar mais confiança em você mesmo e aí você pode desenvolver uma estrutura melhor e ir melhorando, aperfeiçoando com o tempo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e tenham uma ótima semana. Tchau!